A Secretaria Municipal de Saúde de Natal promove neste domingo das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde o dia D de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Os pontos de vacinação serão no Via Direta e no Ginásio Nélio Dias. O dia D também terá programação voltada para o público infantil, incluindo artistas sicenses e surpresas. Cerca de 65% das crianças estão vacinadas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, baseados em campanhas anteriores. O número ideal, no entanto, é de que 95% das crianças desta faixa etária estejam imunizadas contra o vírus. De acordo com o secretário de Saúde da capital, Jorge Antunes, há quatro casos suspeitos de doença na capital. O que reforça a importância da vacinação neste momento. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara.